O hospital de trauma ampliou o número de leitos específicos para a Covid-19. Me dá, Everton, correr com essa daqui, enquanto eu me recupero. Cadê, Everton, hein? Finalzinho do mês de maio, já havia instalação de novos leitos aqui para esses cuidados com a Covid-19 no hospital de emergência e trauma, só que a partir de amanhã aí tem um novo reforço de leitos, não só de decisão clínica, mas também de UTI. E o primeiro piso do hospital foi mobilizado, a parte administrativa foi mobilizada para essa estrutura aqui ao lado para que desse acesso a obras para iniciarmos o atendimento de pacientes com Covid-19 no primeiro piso. Para amanhã está prevista a entrega dessa unidade na parte física já pronta para acomodar 40 leitos de UDC ou 35 leitos, sendo 15 de UTI e 20 de UDC. Essa unidade de UDC são leitos perfeitamente mobilizáveis para atendimento em terapia intensiva, depende da necessidade do momento. Para a gente traduzir o que é UDC, a gente sabe que é decisão clínica, né? Mas para que fique ainda mais claro para quem está em casa, qual seria a diferença entre esses leitos? Ou de UDC, que é decisão clínica, ou de UTI? Essa unidade é uma unidade avançada, tal qual a UTI, porém, acomoda os pacientes numa condição clínica de menor gravidade, de gravidade média a intensa gravidade. A importância dessa unidade, UDC, Unidade de Decisão Clínica, é justamente pelo fato de que, no momento em que precisar assistência em terapia intensiva para esses pacientes, será prestada exatamente no momento onde se encontram. Como é que a gente está em relação ao nível de ocupação no hospital de trauma quando o assunto é a Covid-19? Bem, essa decisão começou como o advinte da segunda onda da Covid-19, as autoridades do governo do estado resolveram incorporar o hospital de trauma também nesse processo de assistência. De forma que, desde o dia 23 de fevereiro deste ano, começamos a participar nesse projeto, nesse esforço para atender os pacientes vítimas de Covid-19. Hoje, nós estamos com a capacidade dos leitos de UTI para a Covid-19 completa, ou seja, 24 leitos estão todos ocupados, porém, temos 65% de ocupação dos leitos de UDC, o que nos dá uma certa folga, uma vez que, repetindo, esses pacientes que estão nessa unidade de UDC, que precisam de terapia intensiva, receberão no mesmo local onde se encontram. Eita, chega pra cá aqui, ó, Júlio César!